Querer é uma coisa, poder. Febre? Princípio de gripe. Falou com alguém? Não, larguei ela o dia inteiro. Nem dei de mamar. Sou um chato mesmo, né? Você tá me achando um banana, não tá não? Por quê? Ah, por causa da Bárbara. Eu podia mandar ela pro inferno em vez de até lá, mas... Lá no fundo... Você queria. Por que essa coisa de mulher mais velha... Sei lá, faz tu te achar o macho dos machos. Se ela que já teve tantos escolheu a mim, é porque eu sou o máximo. Mas, sei lá... Apesar do meu jeito, eu gosto de mulher vulgar. É um desvio. Vulgaridade. Cara, eu nem sei por que eu tô falando essas coisas contigo. Não tá errado, Dato. Homem gosta de sensualidade. O problema é que nem toda mulher tem isso, né? Nunca encontrei uma que não tivesse. Podia estar escondido, desconhecido. Ainda embrulhado numa caixa, com plástico e tudo. Mas tava... Em todas. Não acredito, olha o cara. E aí, noivinha, você tá pronta? Perdoai, o senhor. Eles não sabem o que fazem. Nossa, pá. Você tá linda. Obrigada. E você, bonitinho? Se você quiser, eu posso arrumar pra você um homem das cavernas, assim, rapidinho. Não, obrigado. Eu não dou cabeça pra isso hoje. Eu vim pedir a vaga da enfermaria pro Dado. Tu não volta hoje, né? Se Buda quiser, nem chego perto. Tá ruim mesmo, Romão. Não, dura chegar lá sem ele, né? Por isso é que eu... Fica o tempo que você quiser. Vamos, Cristão! Vamos, Cristo! Siga o passo, não sei o senhor. Vamos, Cristo! Fica a roupa! Mas eu tenho que abrir a roupa! Ó o palavrão aqui dentro. Olha! Fica tranquilo, boca na parada. Todo mundo bom, hein? Ó, Galuxó! Vamos, vem da lábica! Fica 45 de Galuxão! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vai, ó. Vai, Mocató. Vai você na frente. Vai lá que você é o bobo da corte. Vamos, vai. Vamos, vai. É, garoto. Hoje você vai saber pro resto da sua vida que não se brinca com Dona Bárbara. vai, ó. Vai, Mocató. Vai, Mocató. Vai. E tu? Qual é o lance? A nenê tá com febre. Eu vim tomar um vento pra ficar acordada. E aquela mulher também me assustou. Parecia boa, queria ajudar. De repente encheu o quarto de brinquedo. Começou a mandar em mim a minha filha. Também aceito a ajuda de qualquer um. Nunca pensei que fosse tão difícil criar. Ah, e aquele carro ali, ó. A de me toca. É a nossa chance. Todos saíram. Ela não tem como se defender. Se fosse mais devagar, como eu falei, não precisava nada disso. Não. Nós vamos pegar a menina agora e vamos sumir com ela. Louco, rapaz. Ó, o que é que tá pegando, hein? O que é que tá pegando? Cês tão achando que a gente é peru no Natal pra vocês ficarem cercando? Hein? Fala, desgraça! Não me machuca, por favor. Pai. O Mauro e a Aline são conhecidos meus. Era pra eles que eu ia entregar a tua filha. E eles ainda querem a menina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.